E o STJ reformou a decisão que estendeu um aumento de benefício do INSS à Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social. Quem tem os detalhes sobre essa decisão é o repórter Caio Baltazar. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. O segurado queria receber o reajuste suplementar com os mesmos valores concedidos pelo INSS. A turma recursal de Itabira, em Minas Gerais, além de conceder o aumento, deu prazo de 30 dias para que a decisão fosse cumprida. Aqui no Superior Tribunal de Justiça, a empresa afirmou que a decisão anterior contraria o próprio entendimento já afirmado pelo STJ. Os ministros da segunda sessão entenderam que a finalidade do fundo de previdência complementar não é dar ganho geral para os segurados, mas sim manter um padrão de vida, uma qualidade de vida semelhante ao que eles tinham quando trabalhavam. O ministro Moura Ribeiro, relator do processo aqui no STJ, disse ainda que o reajuste, se conceder esse reajuste, ele poderia causar danos ao patrimônio da empresa. E porque, desta forma também, ele não está previsto no regulamento da Fundação de Previdência Complementar. Eu volto com você. Obrigada, Caio, pelas informações.